Hey, meus amigos! Aqui quem fala é o Sergo Denotti. Estou trazendo aqui a gameplay do Lone Survivor. É um jogo muito da hora aqui, que eu ganhei no Humble Dumbledore 5. E queria estar trazendo para o canal aí, porque eu gostei muito desse jogo. Eu vou dar até um Neo Game aqui, porque, porra, esse jogo aqui é incrível. E vamos lá que vocês vão ver aqui o porquê eu gostei tanto dele. Vamos ver... Estamos aqui com a primeira cat scene, né? Vocês podem ver, ó... O jogo, aparentemente, ele parece ser bem legal. Eu acho que deve ser um doutor esse cara. Sei lá, um anjo de inglês. Então, vamos passar essas conversas, né? Eu acho que ele não dão. Eu acho que ele deve ser um cara normal. Só que ele está com... Esse negócio na cara aí, que é... Vamos ver... Tá, aqui tem um cara com uma caixa na cabeça. E só para avisar que eu acho que esse jogo aqui é um jogo de terror, tá bom? Vamos tomar um café. Adorável. Ele tomou um café, deu um distúrbio aí no jogo, não sei o que aconteceu. Agora ele está aqui. Quando fica muito escuro assim, alguma coisa irá aparecer, né? Eu só joguei até essa parte. Depois eu fechei e falei, vou fazer o vídeo, porque eu quero começar com a galerinha. Então vamos, meu Deus do céu. Mas já... Que bicho estranho é esse? Dammit. Nossa, ele me feriu. Vamos ver. Ah, acho que eu já sei o que tem que fazer. Deixa ele ir. Aí, ó. Agora eu vim aqui pela parede. E ele não me pega. Agora eu saio correndo, porque ele é muito burro. Vamos entrar aqui. Olha só uma menininha bonitinha. Olá. Olá. Você está bem? Eu acho que deve ser o que você está fazendo aqui. Eu acho que deve ser isso. Se não for, me corrija nos comentários, tá bom? Eu toquei nela e ela usou... Um jutsu. Então vamos ver aqui. Eu peguei um pocket flashlight. Acho que deve ser um... Sei lá. Nossa, velho. O que é aquilo? Ai, meu Deus. Minha cabeça. Não sei o que lá. Hum. Essa noite foi horrível. Não sei o que. Ah, blá, blá, blá. É muita conversa. Eu quero mais ação. Aí. Jogo salvado. Vamos ver aqui. Usar o rádio. Usar o diário. Poxa, se fosse em português, esse jogo seria muito mais pica da galáxia, né? Pronto. Peguei as pílulas verdes, né? Locked. Vamos abrir essa porta e ver. Aqui não tem nada. Encontrei baterias. Vocês podem ver o jogo é isso, galera. O jogo... Eu curto muito o jogo assim, beleza? Eu curto muito o jogo assim. Deve ser jogo indie. Então eu curto muito o jogo indie, beleza? Vamos ver aqui. O que nós temos aqui. Encontramos aqui a key para 206, né? É, aparentemente... Não sei. Mas vamos pegar isso. Como que eu vejo um inventário? Gama mais... Ah, tá. Tipo gama. Vamos aumentar um pouquinho. Vamos ver aqui como fazer para ver o inventário. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto